Vamos continuar um pouco com o exemplo aqui das definições de tipos recursivos, né? Vamos tentar criar um tipo de dado que representa uma árvore de expressão, tá? Uma árvore de expressão matemática composta de operadores binários, ternários, funções invariadas, constantes, né? Vamos começar com uma definição bem simples e depois a gente vai tentando incrementar ao longo do curso, né? Então, vamos definir aqui, olha, uma data expre, tá? Essa árvore, ela pode ter uma constante e, por hora, vamos dizer que a gente está trabalhando somente com valores do tipo int dentro dessa árvore. Então, tem um inteiro constante, tem uma forma para a gente adicionar, né? Dois valores e multiplicar dois valores. Então, aqui a gente tem duas operações binárias e uma constante. Isso faz perceber que isso é uma árvore binária cuja folha contém informação de um valor inteiro, né? E, utilizando essa estrutura, vamos criar uma função eval, vamos chamar eval expre, né? Para depois não confundir com as próximas que a gente vai criar ao longo do curso. Então, essa função, ela recebe uma expressão e devolve inteiro. Ela vai pegar uma expressão definida pelo tipo expre e vai avaliar, né? Até que gere um valor inteiro no final. Vamos colocar aqui um buraco na entrada e na saída, né? Então, eu tenho que preencher tanto a entrada como a saída. Então, a ideia principal é o que é? O primeiro passo é a gente expandir esses buracos, tá? Então, veja, aqui o próprio compilador já fala, olha, tem um buraco aqui, né? E, de vez em quando, ele dá sugestões do que a gente pode colocar, né? Mas, o primeiro passo para a gente construir uma função baseada num tipo, né? É expandir todas as possibilidades de pattern match. Deixa eu acrescentar um derive in show aqui, que eventualmente a gente pode precisar. Então, o primeiro passo, const int. const, const, um valor x, né? E, por enquanto, na saída eu vou colocar um buraco. Não tem problema. Pode ser um add, que vai ter uma expressão à direita, uma expressão à esquerda e uma expressão direita. Peraí. E um mu. Que também vai ter uma expressão à esquerda e uma expressão à direita, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma expressão e eu quero um int, e a minha expressão atual é um const que tem um valor x, que é um int, eu posso fazer diversas coisas. Posso fazer, sei lá, retornar x mais 1, x vezes 2, né? E, etc. Mas, obviamente, pela aplicação, o que eu quero fazer é retornar esse próprio x, né? Agora, quando eu tenho o tipo add, que tem duas expressões, l e r, né? E eu quero converter isso para um int. Então, como que eu posso converter uma expressão para o inteiro? Então, digamos, eu vou trabalhar com essa parte aqui, o l. O l é de um tipo expressão e eu quero converter a expressão para o inteiro. Que função que eu tenho que faz isso? A única função disponível que converte uma expressão em inteiro é o próprio eval expre, né? Então, eu uso o eval expre, aplico em L e gero um inteiro, né? Só que eu sei que o contexto desse ramo, dessa árvore de expressão, tem o objetivo de somar os valores do que eu avalio à esquerda e do que eu avalio à direita, né? Então, eu tenho isso daqui. Então, eu posso avaliar o da esquerda, o da direita e somo o resultado. Pronto. E aqui, de forma análoga, né? Eu faço eval expre L vezes eval expre R. E tudo funciona conforme a gente espera, né? Então, vamos testar aqui. Então, vamos criar uma expressão E, que vai ser... Vou colocar em comentário aqui. Eu quero fazer 1 mais 3 vezes 2 mais 4. Pronto. Então, vamos lá. Eu tenho um OU, AD, CONST1, CONST3, E um outro AD, CONST2, CONST4. Pronto. E aqui, eu não preciso nem entrar no GHCI. Eu posso executar aqui mesmo. Vamos fazer um eval expre de E, né? Vai dar 24. Vamos ver. 1 mais 3, 4. 2 mais 4, 6. 6 vezes 4, 24. Perfeito. Casou com o que a gente esperava, né? Podemos também dar um print aqui. Print E. E aí. Tá dando certo aqui. Vamos imprimir aqui no GHCI mesmo. E aparece a expressão do jeito que a gente escreveu, né? Nada de novo, né? Legal. Então, funciona. A gente consegue avaliar uma expressão. Só que, claro, a gente só tem duas operações, né? E uma constante. Digamos que eu quero expandir essa árvore para ter dois tipos de constante. Um que é do tipo inteiro. E outro que é do tipo boleano. E, como consequência, a gente também vai criar um or, né? Expre, expre. End, expre, expre. Pronto. Agora a gente vai ter que mudar o que a gente fez aqui. O eval expre, do jeito que está aqui, né? Funciona, né? Fazendo isso aqui, ó. E conste. Só que ele vai reclamar que não tem todos os padrões. Não é exaustivo, né? Então, ele vai funcionar contanto que eu use apenas os operadores inteiros, tá? E se eu quiser expandir, né? Para que eu tenha todos os padrões aqui. Vou colocar aqui. B const. Vou colocar dois aqui. Or, end. O or a gente quer isso aqui. E o end a gente quer isso daqui, né? Pronto. Agora não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai reclamar o seguinte. Eu estou esperando retornar um tipo int, né? Mas você está me retornando um boleano. Da mesma forma aqui, né? Então, o tipo de entrada e saída não está casando. Eu esperava um int e agora tem um boleano. Mas, e aí? Como é que a gente faz, né? O que a gente pode fazer para remediar isso? Bom, a gente pode usar o nosso bom e velho either, né? Então, ou ele retorna um inteiro ou ele retorna um boleano. Ok, né? Vai funcionar. Vamos ver como a gente constrói. Vamos ver se o nosso código continua tão sucinto quanto está agora. E const, retorna um inteiro? Então, é um left. Left x. B const é um boleano? Right x. Agora, aqui... Aqui complica, né? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Case eval expre off. Então, agora a gente vai ter que ficar tratando os casos. Se ele trouxe um left, vamos chamar de x, eu vou ter que fazer um outro, né? Agora com r. Se veio um left y, beleza. Eu recebi um int do lado esquerdo e um int do lado direito. Então, eu posso simplesmente retornar um left x mais y. Mas e se eu recebi um right? Quer dizer, do lado esquerdo eu tenho um int. Do lado direito, um boleano. Eu poderia criar uma regra para transformar o boleano num int, né? Ou emitir um erro. Então, a nossa função passa a ser parcial, né? Invalid expression. Pronto. Da mesma forma aqui, se eu receber um right x, não preciso nem colocar o x, mesma coisa, hein? Valid expression. Pronto. E agora eu repito isso para tudo, né? Então, vamos lá. Vou copiar isso aqui. Vamos ver, mo. O mo vai ser exatamente o mesmo caso. Pronto. Peraí, ele está reclamando de alguma coisa. Não exaustivo, não exaustivo. Legal. Então, por enquanto, acho que não tem nenhum erro. Então, agora vamos ver o end. Então, agora a gente vai inverter os casos, porque o que eu quero são dois boleanos. E retornar um boleano. Esse é o end, então é ee. E aqui, se for um left... Pronto. Se for um left, está errado, né? E, finalmente, o or. Vamos lá. Or. A gente muda o operador. Pronto. Então, vamos lá. Vamos ver se compila. Faltou alguma coisa. Ah, sim. O problema está na nossa expressão agora, que a gente tem que mudar também para e-const, né? E-const, 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 e-const. Opa. Pronto. Reload. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. Eval exp, e-24, left 24, porque é um inteiro, então tem que ser left. E vamos criar uma outra expressão aqui. E-lin. Vou colocar, vai, e-1. Que vai ser um end, or, e-const, true, e-const, falso, or, e-const, falso, e-const, opa, não é const, é b-const, né? Vamos lá. B-const, e-const, e-const. Então, vamos recarregar aqui e avaliar o e-1. Right, falso. Então, legal. Identificou o que que eu preciso retornar, né? Funciona, funciona, né? Ele garante que eu vou retornar a coisa certa. Ele não vai deixar eu tentar retornar algo errado. Só que o código ficou terrível, né? Será que tem como a gente melhorar isso daqui? Vamos tentar. Eu vou, não vou nem deixar esse código aqui pra não ficar enfeiando o nosso código fonte. Vamos fazer o seguinte, vamos, primeiro passo que a gente vai fazer. Eu vou acrescentar um parâmetro de tipo, tá? Então, eu coloquei um parâmetro de tipo na expressão. A expressão agora tem um tipo A associado. Legal? E aqui, toda vez que tiver uma ocorrência de expre, eu vou mudar aqui, né? Vou colocar um expre de A. Mas reparem uma coisa. Eu não tenho, em nenhum momento, um caso, né? Um valor que está genérico do tipo A. Então, veja só que interessante isso aqui. Eu tenho que, o parâmetro de tipo está associado aos tipos, então eu tenho sempre um expre de A. Mas eu não tenho algo como, por exemplo, um leaf A, que é quando vou armazenar um valor do tipo A. Para armazenar um valor, eu tenho ou a opção de I-const ou B-const. Então, eu não tenho um valor associado ao tipo armazenado na minha estrutura, tá? Então, quando eu tenho um tipo paramétrico em que o parâmetro de tipo serve apenas para rotular o nosso tipo, isso é conhecido como um tipo fantasma, né? Porque não existe um valor do tipo A. Eu posso muito bem usar isso para criar um, sei lá, vou colocar um E2 aqui, expre de int, né? E eu armazeno o tipo int aqui no I-const. Só que eu também posso criar um expre de string, né? Nada me impede de tentar fazer isso, tá? Só que eu não tenho em nenhum momento um valor do tipo string. Ele só está armazenando um rótulo no tipo, né? Então, vamos ver o que isso ajuda a gente na construção do eval. Porque agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar duas funções eval separadas, uma para int e outra para boleano. Eu podia fazer isso do jeito anterior? Podia, né? Dava para fazer. Tanto que quando eu alterei a primeira vez o código, ele compilava. Só que ele vai ficar reclamando que a função não é total, né? E dessa forma, eu consigo tentar chegar um pouco mais próximo. Ainda não vai ser total, mas pelo menos eu consigo caracterizar o que eu estou querendo fazer com a função. Então, vamos lá. Eval int e const a de L e R, né? E nesse caso aqui, eu tenho que necessariamente ter eval int no L e no R. E aí, eu posso fazer isso aqui, ó. Eval int L mais eval int R. Pronto. Então, o que na verdade eu estou fazendo aqui é adicionando um contexto, né? E se eu tentar fazer alguma outra operação que não é permitida no eval int, eu coloco como undefined, tá? Ou seja, a função agora é parcial, né? Não tem como esconder isso. Mas vamos lá. Opa. End L e R. Eval int L e R. E eval int R. Eval int R. Eval int L e R. Eval int L e R. Eval int R. Pronto. Então, agora eu tenho duas funções, né? É legal que funciona. Deixa eu só colocar o caso geral aqui. Que são parciais, mas pelo menos, né? Não é eval, aqui é exp. Estou vendo que estava alguma coisa errada. Que é parcial, mas pelo menos eu tenho um contexto para saber o que eu estou tentando avaliar, né? Então, ok, né? Eu posso fazer isso aqui, olha. O E, por exemplo, eu posso rotular como um exp.int e o E1 como exp.bool. E aí, eu tento executar aqui, né? Vamos lá. Recarrega. Então, vamos lá. Eval int E funciona. Eval int E1 funciona. Eval int E1 não funciona, porque não causa o tipo. E eval int E também não funciona, porque não causa o tipo. Então, eu acrescentei um pouquinho mais de segurança no meu tipo, né? Para eu poder informar para a função o que é a expressão que eu estou trabalhando. Se é uma expressão inteira ou uma expressão booleana, né? Só que nada me impede de eu fazer um E2, né? Que, deixa eu apagar aqui, que na verdade é igual E1, só que eu rotulei como um exp de int, né? E aí, o que acontece se eu fizer isso? Então, vamos ver. Vamos tentar executar agora um eval int E2. Ele vai dar um erro, uma exceção, né? Ó, undefined, porque eu passei algo indicando que era uma expressão de int, mas não era int, né? Era outra coisa diferente. Era um expributo disfarçado. Então, quer dizer, resolvemos em partes, né? A gente ainda está com alguns probleminhas para evitar esse tipo de erro, né? O que a gente pode fazer para minimizar isso daqui? Bom, eu posso fazer a criação de operador. Eu posso, por exemplo, eu estou criando uma biblioteca, né? Eu posso esconder os construtores da árvore e criar funções construtoras que são bem específicas. Então, por exemplo, eu posso criar um mais, né? Vou colocar o ponto mais ponto para diferenciar, do operador mais mesmo, que vai pegar duas árvores do tipo int, duas árvores de expressão do tipo int, e retorna uma árvore do tipo int, né? Então, se eu tenho aqui L mais R, eu vou gerar um A de L e R. E eu faço a mesma coisa para os outros operadores que eu tenho na minha árvore, né? Então, veja, fazendo dessa forma, eu não permito que o usuário consiga criar uma árvore falsa. Ele só pode criar árvores através dessas operações. Então, eu não tenho como fazer, por exemplo, criar isso aqui e transformar num expre de Boo, né? A não ser que eu tenha algum mecanismo que permita isso e que eu forneça para ele. Da mesma forma, eu posso colocar um from int, que pega um int e gera um expre int. From int é o iConst. E aí eu faço a mesma coisa aqui para o boleano, né? Então, Boo, expre Boo, from Boo igual a bConst. Aí eu tenho o e, expre Boo, expre Boo, e retorna expre Boo. L e R é igual a end L e R. Então, a mesma coisa aqui, expre Boo, expre Boo, expre Boo. O operador não ficou com uma cara muito boa, né? Se você pensa em arte e asquimas, tá bom. Ignorem isso por enquanto. Não é para ofender ninguém. E aí, nesse caso, veja só o que a gente pode fazer aqui. O e, né? Vamos colocar aqui um... Que é essa expressão 1 mais 3 vezes 2 mais 4. Eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. 1 mais 3 vezes 2 mais 4, né? E eu tenho que colocar um from int, né? Em cada um desses valores. From int, from int, from int, from int. E vamos testar aqui. Olha só, qual que é o tipo do e? É um expre dint, né? E agora eu consigo avaliar, né? Do jeito correto e sem causar erro. Então, é... Claro, eu não posso avaliar com Boo porque ele é um expre dint. Mas veja que o ponto aqui é o seguinte. Se eu esconder os construtores do tipo e fornecer os operadores que restringem o usuário a forma que ele vai criar a nossa árvore de expressão, isso já é suficiente para dar uma certa segurança extra, né? Para a nossa implementação. Vamos voltar um pouquinho naquele exemplo dos usuários para ver como que a gente pode aplicar esse tipo fantasma para melhorar um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu tenho o nosso exemplo ainda aqui. Se eu tenho dois pontos. ADT. Vamos ver se ainda tem usuário. Tá. É nesse aqui mesmo. Então, vamos lá na nossa biblioteca. Deixa eu mudar o esquema aqui de cor. Beleza. Deixa eu ver se tem usuário aqui. Tem. Tá aqui. Então, veja só. Anteriormente, a gente tinha parado nesse ponto em que o nosso usuário ele era um tipo soma. Que ele podia ser ou admin ou um usuário comum mesmo, né? E a gente pode agora agregar esses dois tipos em um tipo só. Esses dois tipos somas em uma coisa só. Colocando um tipo fantasma aqui, né? Então, veja que agora a gente tem o seguinte. User de A, né? Vai ter o construtor user. Vou apagar aqui. Que vai ser especificado como username e opendoor, né? E agora a gente vai diferenciar os dois com tipos específicos para dizer que tipo de usuário que ele é. Então, a gente vai criar dois tipos. Noob e admin, tá? Que vão ser usados como uma tag para o usuário, para saber qual que é o tipo desse usuário. E veja só que interessante, né? Eu lembro que lá atrás, quando eu falei do tipos algébricos, eu falei que tinha o tipo zero e o tipo um, né? Tipo zero é aquele que não tem valor. Que é o caso aqui do noob e do admin. Então, são dois tipos que eu criei que não tem valor nenhum. E não importa porque eu nunca vou usar esse valor para nada. E realmente, veja, na definição de user, né? O a é usado para alguma coisa aqui à direita? Não, né? Eu não uso esse valor. Então, eu posso criar um tipo que não tem valor e usar apenas como uma tag para o meu tipo. Legal. Então, vamos ver aqui, olha. Então, a gente tem esse tipo que é análogo ao tipo void, né? Vamos ver o que a gente pode fazer agora aqui nas nossas funções. Então, primeiro o show, né? O show é user. Então, eu tenho que colocar um a aqui. Simplesmente vai ser um show. User ou qualquer coisa. Igual a u. Não vamos fazer nada muito elaborado. Depois a gente faz algo mais específico aqui. Bom, se bem que eu posso fazer... Espera aí. Vamos colocar aqui. Se for um admin, eu vou colocar aqui. Desse jeito. E se for um noob, eu coloco esse outro prompt, né? Então, veja só. Agora eu posso especificar exatamente o tipo de usuário que eu estou trabalhando, né? O que isso implica aqui? Vamos ver. O sudo, o sudo, né? Eu tenho que aplicar somente em um usuário que é do tipo userNube. E aí ele vai se tornar um tipo userAdmin, né? Nesse caso aqui. Então, vamos lá. Nesse caso aqui. Eu tenho algo desse tipo aqui, né? Vamos colocar aqui n de name e f de função. E eu vou criar um userNf. Eu posso tirar esse uzinho aqui. É claro, eu não vou fazer isso diretamente porque isso é inseguro. Eu tenho que fazer alguma coisa do tipo verifique se o usuário tem permissão para se tornar um admin. Se tiver, cria o usuário admin com as informações dele. Legal. Esse caso aqui, get your user, né? Eu tenho que colocar um parâmetro do tipo A. E funciona. Deixa eu aproveitar aqui e voltar ali para o... Pronto. Então, vamos lá. Stack GHCI. Pra eu ir conferindo se tem algum erro. Aqui vai ter vários erros, né? Porque a gente ainda tem aquela definição antiga. Então, legal. Então, aqui eu coloco um user A. Aqui eu tenho que especificar OpenSecretDoor. Veja que interessante. Nesse OpenSecretDoor eu posso especificar que somente o admin pode abrir, né? E aí, nesse caso, eu não preciso nem fazer esse casamento de padrão. Por quê? Porque eu não vou ter uma forma de passar um usuário normal para essa função. Agora, ele só vai conseguir... Eu só vou conseguir usar essa função para admin. Essa função que era parcial, né? Porque eu tinha que verificar se ele era um usuário normal ou não, se tornou uma função total. Ela está definida para todo o domínio, né? De entrada. Então, olha que maravilha. Consegui resolver mais um problema, né? CriatingUser, mesma coisa. Eu posso especificar agora que ele vai ser um admin, né? Que o usuário que está tentando criar é um admin. E, novamente, eu não preciso mais casar aqui a informação, tá? Aqui, eu vou ter que fazer... Pera aí. Então, deixa eu tirar esse erro aqui que não precisa mais. Aqui eu vou colocar username doors, né? Porque agora o construtor também é o mesmo. Admin doors e doors, né? Só que aqui eu vou especificar que esse aqui que eu estou criando é um admin e esse aqui é um usuário nube, né? Pronto. Sem reclamações. Funcionou. Então, agora está muito bem especificado o que exatamente eu estou criando, né? PrintSecretDoor, admin. Então, só posso executar isso como admin. Normal doors. Deixa eu ver. Aqui, admin doors. Beleza. Então, só falta terminar isso daqui. Então, ambos vão ser do tipo user. Vão ter um construtor user. Só que o user vai ser um user nube. E o admin vai ser um user admin. Então, veja que agora a gente conseguiu eliminar boa parte das funções parciais. E agora se tornaram funções totais. Vamos ver se tem mais alguma coisa para mudar aqui para cima, na parte das portas. Então, tem as portas, portas, porta, usuário. Então, aqui eu tenho um usuário. Eu posso pegar qualquer usuário, porque o que importa para mim é que ele vai passar a função open door, né? E mais nada, né? Então, acho que nesse arquivo não precisa alterar nada. Vamos ver aqui. Aqui, para eu poder fazer essa instância especificada do tipo user, eu tenho que acrescentar uma extensão chamada flexible instances, né? Então, vamos lá. Language flexible instances. Ótimo. Vamos ver se resolveu tudo aqui. Deixa eu ver onde é que está o problema agora. Na linha 65. O que a gente esqueceu na linha 65? Ah, ok. Na linha 65, eu vejo aqui, interessante, ele está reclamando o seguinte. Olha, você está retornando dois tipos diferentes e eu não tenho nenhuma informação do tipo que eu tenho que retornar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Porque aqui eu estou falando ou eu posso retornar um user noob ou um user admin. E aí ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer aqui, né? Então, a gente pode resolver esse problema fazendo o seguinte. Olha, vamos assumir que eu só posso pegar o usuário se o usuário for um usuário comum, um noob. E por questão de segurança, aí eu consigo fazer, passar o sudo para transformar em admin. E aí a gente pode até incrementar a segurança aqui do sudo. Para fazer o seguinte, vamos pegar uma senha. Se a senha for a 5, 4, 3, 2, 1, beleza, né? Se não, qualquer outra coisa, a gente vai dar um erro, né? Invalid password. Veja que a nossa intenção aqui não é eliminar totalmente as funções parciais. Às vezes você tem que dar erro mesmo, né? Caso eu quisesse tratar o erro, eu colocava um maybe aqui e tudo bem. Mas, às vezes é inevitável você gerar mensagem de erro. Isso não tem problema. Vamos ver o que tem aqui mais. Na set 4. Vamos ver. No create new user. Alguma coisa que eu digitei errado. É aqui. User name. E doves. Pronto. Talvez isso resolva. Ou talvez ele reclame também de não conseguir casar os tipos, né? Vamos ver aqui. É, então aqui ele vai começar a xingar a gente, porque, olha... É... Peraí. Então, aqui ele não tá conseguindo casar isso daqui... Vamos ver o que a gente pode fazer pra resolver a store em DPE. Ele recebe um user a qualquer e faz um I.O. Vamos ver se é isso que resolve. Ah, sim. O problema é que... Aqui é o que eu coloquei, né? Pra especificar o tipo de usuário. Eu tenho que delimitar com um parênteses, senão ele pensa que a expressão toda é um user, né? E... Boa. Então, legal. Então, vamos lá. Então, agora vamos compilar. Agora o erro vai ser no main, né? Porque no main ainda tem algumas funções que a gente criou pra trabalhar com isso aqui. Então, vamos lá. User. Ah... Vamos ver se só isso já resolve. Pronto. Né? Então, agora eu acho que deve compilar. Beleza. Né? Então, com isso, eu posso fazer o seguinte. Vamos ver de novo lá. Peraí. Open door. User. Então, vamos colocar import user. Vamos ver o que a gente pode fazer mesmo com essa parte aqui. Get your user. Então, get your user. Como é que era a mesma senha? Vamos ver student. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? E aí, eu vou ter um estudante aqui. Vamos colocar u. Pronto. Sudo. Sudo u. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ah... Tem que importar o sudo, né? Porque eu tenho que exportar. Senão, eu não consigo usar. Então, vamos lá. Sudo. Vamos fazer de novo aqui. Beleza. Sudo u. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eu retorno um admin. Vamos chamar de a. Né? E agora, vamos chamar função aqui, né? Então, função de u, ele vai me retornar isso aqui, né? Todas as portas que eu consegui abrir. E função de a, todas as portas que eu consegui abrir, sendo um a, né? É porque aqui, quando eu fiz o sudo, ele permaneceu lá com as portas, com a função de portas específica, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem mais alguma coisa aqui? Aqui. Aqui. Ah, aqui ele tá com aquelas informações, né? De porta que tá aberta, porta que insegura, né? E aí, depois ele tem informações. Mas, ok. Então, veja que agora, né? As nossas funções, elas estão um pouquinho mais protegidas, porque eu sei que tipo de usuário que eu posso passar pra elas, né? Então, eu tenho a garantia que quando eu chamar um creating user, o usuário que eu tô passando, ele tem que ser admin. Eu não posso tentar burlar essa situação, né? Então, com isso, a gente aprendeu um pouquinho a mais de segurança utilizando tipos fantasmas, né? Só pra finalizar aqui, por curiosidade, vamos tentar colocar, por exemplo, aqui. Deixa eu ver. Então, vamos, por exemplo, chamar o sudo com o nosso admin, né? Ele vai falar, opa, peraí, você não pode fazer isso, né? Não tem como. E eu não tenho como implementar a função assumindo que eu vou ter um usuário que não seja um noob pra converter pra admin, né? Então, veja que ele vai restringir a forma como eu consigo implementar as minhas funções. Então, com isso, a gente termina a parte de ADT, né? De tipos de dados algébricos. Na sequência, a gente vai ver uma série de vídeos explicando sobre types, kinds, sortes, que são tipos, tipos de tipos e tipos de tipos de tipos, né? Algo que, a princípio, parece confuso, mas também aumenta um pouco a quantidade de ferramentas que a gente tem disponível pra especificação das nossas funções.